Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são os adinhos da semana. Quem me acompanha sabe que eu tô há duas semanas que eu não consigo colocar os adinhos, então tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês. Vou tentar ser mais rápida possível. Eu não tô conseguindo colocar os adinhos, gente, por falta de tempo mesmo. Minha mamãe tá dodói, então eu preciso voltar os cuidados mais, né, intensificados pra ela. Vocês sabem que eu tenho uma menina, Mariazinha, então, assim, trabalho, casa, e aí a gente fica um pouco sem tempo. Então, por isso que eu não trouxe os adinhos da semana durante esses dias, mas tenho postado vídeo. Por que eu tenho postado vídeo? Porque esses vídeos meus já estão gravados há um tempo, tá? Quando eu sentava pra gravar vídeo, eu gravo sete, oito, seis vídeos de vez, entendeu? O tempinho que eu tinha, eu ia gravar, mas por isso que eu ainda tô conseguindo soltar vídeo todos os dias pra vocês. Posso ser que, a partir de um momento, eu não consiga mais, tá? Pelo menos por um tempo, postar vídeo todos os dias, ou ficar até alguns dias sem postar, tá? Eu tô tentando me organizar pra que não, que eu consiga gravar alguns vídeos antes que os que eu tenho aqui, eles terminem. Porque já tem bem pouquinhos, tem alguns que eu não estou aparecendo, é só com as mãos, ou possa ser também que eu comece a postar alguns mais com as mãos também, tá? Pra não faltar vídeo aqui no canal. Mas eu tô pedindo a compreensão de vocês em relação a isso, tá? Até que volte tudo normal, que minha mãe fique bem e que eu consiga gravar novamente, como eu conseguia gravar vários vídeos e aí eu deixar o canal bem abastecido, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar com os hidratantes e com os splashes, gente, porque, como eu disse, é muita coisa, então não dá pra eu colocar tudo aqui, não. Vou colocar os hidratantes, os splashes aí, eu dou uma pausa, retiro tudo e coloco os perfumes, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com o meu baunilha de Mandacascar, da O Boticário. Essa baunilha, gente, é uma baunilha com toque floral, tá? Eu acho ela bem leve, bem suave, dá pra combinar com muitos e muitos perfumes. Ousaria dizer que com qualquer perfume, porque ele não tem uma grande perfumação, a hidratação é muito boa, tá até sujinho aqui, ó. Muita coisa minha tá bem sujante, bem sujo não, né? Mas tá sujinho assim, porque eu vou separando as coisas que eu vou usando. Então, assim, como eu não tava tendo tempo de gravar, eu fui deixando, deixando, deixando lá, né? Eu coloco uma caixa e vou colocando lá dentro. E já tinha vários produtos fora da caixa, né? Porque já são quase três semanas de produtos, então vai tumultuando. Então, o baunilha de Mandacascar é um docinho gostosinho que eu acho que dá pra usar e, assim, o adocicado dele é meio floral, então ele não é tão doce, não é aquela baunilha que desagrada, não é aquela baunilha que toma conta, sabe? Que você não consegue combinar com outros perfumes, não. Eu acho ele bem fácil de usar. Usei também o meu ameixo e flor de baunilha, que é um docinho gostoso. Dá pra você fazer várias combinações com perfumes de docinhos, com perfumes que pareçam good girl. Apesar de não achar ele tão semelhante assim, a saída, eu sinto alguma coisa, mas dá pra você fazer várias combinações com esse perfume. Inclusive, é uma das propostas que eu quero trazer no meu próximo vídeo, quando eu conseguir gravar, de ir combinando perfumes com hidratantes. Usei aqui o meu de castanha, dessa linha de castanharia. O meu tá bem usadinho, gente. Não tá mais usado ainda, porque vocês sabem o tanto de hidratantes mais ou menos que eu tenho, e eu vou diversificando. É um hidratante que tem uma hidratação boa, mas não seca tão rápido como a proposta dele. Na verdade, esse aqui eu acho que não tem a proposta. Não, não tem, mas esse aqui tem, ó. Porque é da mesma linha da instância, só que de lá é da linha castanharia. Esse aqui é só o de baunilha. Na minha pele não é passou, secou, hidratou, tá? Eu passo, demora pra secar, hidrata, hidrata. Mas ele dá uma ensaboada, tá? E não seca tão rápido, não. Esse aqui é a fórmula imagem natural, mas ele também ensaboa, tá? E não fica um grudento depois de um tempo. Se você passar muito, ele fica grudento, sim, tá? Mas se você passar uma quantidade menor, que eu não consigo, muitas das vezes ele não fica tão grudento, não. Eu acho que eles são hidratantes que combinam mais em temperaturas mais ou menos exatamente por isso, tá? Apesar de que muita gente não gosta de usar hidratante aí no inverno, porque é frio. Mas aí quando chega o verão, reclamam também, né, gente? Porque tá calor e fica pegajoso. Então, eu uso hidratante de verão a verão. Não importa, eu uso, tá? Apesar de que aqui não faz tanto inverno, né? Não tem temperaturas muito baixas. Usei também o meu baunilha real, tá? Gosto bastante desse cheirinho. É uma baunilha mais adulta, também dá pra fazer várias combinações com perfumes abaunilhados, mais adultos, com toque mais incensadinho, gostoso. Eu gosto bastante desse hidratante. Usei também a minha delícia, que eu amo, gente, esse hidratante. Eu uso a conta-gotas, que é o meu Delete Delete do Cuide-se Bem. Todo mundo não, né? Quem me acompanha sabe que eu gosto muito mais do cheirinho do hidratante do que do Splash. O meu Splash veio muito alcoólico, não fixa na minha pele, não projeta. Mesmo com o tempo, já tá perto de terminar o meu Splash, mas não mudou o desempenho dele, não, tá? Mas o hidratante, tanto esse quanto de potinho, eu amo, tá? Esse aqui tem um cheirinho mais adocicado, como se fosse um leite condensado, muito gostosinho, e eu gosto bastante. Usei também da Eudora, que eu tava esquecendo aqui, o de Amora Silvestre. Esse aqui tem um cheirinho, é a mesma coisa desse aqui, ó, gente. Ele não seca rapidinho, dá um ensaboado assim, tá? Hidrata legal, hidrata legal sim, mas dependendo da quantidade fica pegajoso, tem que dosar aí na quantidade pra ele não ficar preguento, tá? Muito gostosinho. A pele absorve sim, com o tempo, mas tem que ter um certo cuidado. Às vezes eu não tenho paciência pra esses hidratantes. Esse aqui tem um cheirinho bem frutado, bem gostosinho, também dá pra fazer várias combinações com perfumes mais frutados, adocicados. Usei também o meu Aflora, esse aqui é o Flor de Amêndoa, tá? Muito gostosinho, dá pra fazer também várias combinações com perfumes amendoados, adocicados, abanilhados, muito gostosinho esse aqui. A hidratação dele não é tão intensa, tá? É mais leve, mas também dá um hidratado legal na pele. Usei também o meu Divine Lace, tá? Não usei com o perfuminho dele. Eu fui pegando os hidratantes, gente, pra pôr mesmo pra uso, pra pôr pra jogo, então eu não fiz muitas combinações, porque não dava tempo, pegava lá e já usava outro perfume na correria. Eu gosto muito desses hidratantes da linha de tecidos da Eudora. Eu acho que a hidratação é boa, a consistência é boa, a pele super absorve rapidinho, não fica apeguenta, tá? A pele fica bem macia, bem gostosa, perfumada, não tem uma grande perfumação, mas tem uma perfumação mediana, assim, bem gostosinha e dá pra fazer também várias combinações. São, assim, um dos hidratantes que eu mais gosto de todos os hidratantes que eu tenho, é a consistência e como a pele absorve legal dessa linha aí da Eudora, tá? Usei também o meu Coffee Woman Seduction, inclusive usei com o perfume dele, que vocês vão estar mostrando os perfumes. Esses hidratantes aqui, eles têm uma hidratação mais levezinha, a perfumação também é bem mais leve, eles são mais aquosos, eu acho que esses hidratantes aqui, pra quem não gosta muito de hidratante no verão, super combina você usar no verão, porque ele é leve, mas ele hidrata legal, tá? Não tem uma super hidratação, mas hidrata legal, a pele absorve rapidinho e tem uma consistência mais emoliente, tá? Usei o meu Amêndoas e Flor de Ameixa, que, gente, esse da linha Seve, que hidratante maravilhoso, tem um cheirinho adocicado, achicletado, muito gostoso, também dá pra fazer várias combinações com perfumes aí que tem notas de uva, de amora, mais frutados, roxos, gente, muito gostoso esse hidratante, ele também dá uma perfumação super legal na pele, é um dos hidratantes que eu gosto aqui muito também. Usei o meu Poupa Moça, que é do cheirinho do Ecos Moça, todo mundo sabe também, quem me acompanha, que é um hidratante que eu gosto bastante, olha o tanto que já tá, e eu gosto muito mais do cheirinho do hidratante, que eu acho mais frutadinho, mais presente do que o próprio Ecos Moça, que eu sequei o meu e não me deu saudade, tá? Ele não me faz falta, assim, tá? Porque era uma fragrância que não projetava, não fixava, não fazia nada na minha pele. Usei o meu Florata Flores Secretas, é um hidratante também bem gostosinho, a perfumação dele não é tão alta, tá? Aqui fala explosão de perfumação, mas não, a perfumação é suave na pele, tá? Deixa a perfumação assim, aquela perfumação, se você não quiser um perfume, porque você tá assim com enxaqueca, com dor de cabeça, alguma coisa assim, então você quer uma coisa suave, ele até substitui, mas se for pra você sair, pra você ir em algum local, eu acho que ele não substitui não, tá? Pelo menos na minha pele não, eu acho ele, a perfumação dele suave, a hidratação dele é mediana, tá? Usei o meu Rosé, inclusive esse aqui eu usei com o meu perfume La Viesbelle Rose, que eu gosto bastante, e eu acho que super combina, esse hidratante aqui também tem uma hidratação profunda, né? Muito boa hidratação, tanto dele, quanto quinoa, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, gosto muito da hidratação, quando eu quero uma hidratação mais potente na minha pele, são hidratantes que eu uso, eu não me ligo muito, gente, nessa questão de parabéns, parafina, essas coisas, não, eu sei que muita gente é ligada nisso, eu não me ligo muito, mas é um hidratante que se for uma hidratação superficial, dá muito bem, tá? Na minha pele, não tive problemas ainda, tá? É algo que pra frente eu quero sim, dar uma olhada, dar uma verificada, eu quero diminuir a quantidade de hidratantes que eu tenho, até porque tem uns que eu gosto muito mais, outros que eu não gosto tanto, que eu não recompro e tal, mas esses hidratantes eu gosto muito. Usei esse aqui da Correis, que é o de, eu sempre esqueço, a cereja e amêndoas. Gente, esse hidratante é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Ele tem uma hidratação boa, não deixa peguento e muito bom, principalmente para as áreas mais ressecadas do corpo. Sabe aquele dia que você tá assim cansado e que é uma hidratação profunda, esse aqui é muito gostoso, eu gosto bastante dessa hidratação. Esse aqui que me deu foi até a Yves, do canal Cheirando a Flor, que não existe mais, mas ela tá lá no Instagram, tá? Se vocês quiserem acompanhar. Usei também o meu óleo em creme da Marrogane, o Chardonnay, tá? Muito gostosinho, só que eu gosto muito da hidratação, eles não são tão perfumados, esses hidratantes da Marrogane, pelo menos esses que eu conheço, tá? Eu acho que falta um pouco de perfumação, mas a hidratação é muito boa, a pele absorve rápido, não fica peguenta, muito bom. Usei também esse aqui, do Glamour Juice Shine, é uma noção iluminadora, só que é bem levezinha, tá? Para quem não gosta de glitter, a Suelen, tem, acho que a Ruth também não gosta de glitter, tem alguns meninos que não gostam, eu gosto bastante, mas esse aí é bem suave, não dá quase nem para perceber. A perfumação dele também é leve e a hidratação é mediana, tá? Usei também o meu da Ode Malu, esse aqui acho que só tem um dedinho para acabar, ele tem um cheirinho do inspirado no cupcake, tá? Muito gostoso, a perfumação dele é muito boa, se você não quiser usar perfume, não usa, mas eu sempre faço a combinação do hidratante com o perfume, que eu gosto de sentir aquele cheirinho de caramelo adocicado, muito gostoso, mas não precisa. Usei o meu Cabernet, tá? Da Eudoro Kismi Cabernet, muito gostosinho, gente, mas a perfumação dele, em, assim, uma hora e pouco você sente a perfumação tão gostosinha, depois ela meio que some, mas é bem gostosinho. A hidratação é leve. Os de potinho, gente, esse vídeo vai ficar longo, vai ficar longo. Os de potinho eu usei o meu do Essencial, exclusivo floral, de Natura, tá? Eles não são tão perfumados quanto os hidratantes da O Boticário, mas eles também não são, eu acho que eles não são hidratantes acetinados, tá? Abri aqui porque eu amo esse cheirinho, gente. Usei o meu do Florata Love Flower, eu amo esse cheirinho, é um floral tão gostoso, suave, aconchegante, tá? Não tem grandes perfumações também não, mas eu gosto da hidratação. A textura desse hidratante é muito gostosinha, parece meio, é isso por mim, assim, bem gostoso. Dá uma hidratação legal, mas não é uma hidratação super profunda na pele, tá? Eu gosto da hidratação dele, mas é mais leve. Usei também o meu Elize, tá? Da O Boticário, que é um hidratante super perfumado, hidrata super, né? Muito gostoso, acho que a maioria de vocês já conhecem. Eu quero trazer um vídeo só com a linha de hidratantes do Elize, eu estou em dívida, sempre falo, mas acabo não trazendo por falta de tempo. Dessa linha Elize, também usei o meu Elize Blanc, que tem esse cheirinho floral sofisticado, elegante, muito gostoso. É um dos hidratantes que eu gosto muito, também, da O Boticário. Usei o meu E de Eudora, esse cheirinho aconchegante, não é um perfume que super perfuma a minha pele, não é hidratante que super perfuma a minha pele, não, tá, gente? Dá pra fazer várias combinações com esse hidratante. Eu já vi algumas meninas que na pele delas fica bastante perfumado, na minha não fica muito perfumado, a perfumação é leve e a hidratação é mediana também, tá? E usei o meu também, esse é acetinado, o de Eudora acho que não é acetinado, gente, não tenho certeza, mas esse aqui é acetinado que é do La Victoria Tradicional, tá? Eu gosto muito desse cheirinho, tem um cheirinho atalcado, gostoso. A perfumação dele também é intensa, mas some rápido, tá? Eu diria que não substituir perfume, porque passa muito rápido. Na primeira hora você sente aquele cheirinho tão gostoso, você consegue sentir, mas depois ele se acalma e fica bem levezinho, tá? E os Splash, gente, vou mostrar aqui logo os Splash pra vocês que foram poucos. Usei de Splash o Swiss Chocolate da Marrogani, que tem um cheiro de chocolate, tipo, ao leite meio amargo, ele não é tão doce, mas tem um certo doce ficado aqui, muito gostoso, gente, muito gostoso. Eu me lembro que eu usei ele com o hidratante de leite de light, junto com o outro também, usei também, ah, deixa eu mostrar logo, porque eu também usei o de leite de light com o próprio Splash dele, o Cuide-se Bem, o de leite de light do Boticário, eu usei também, eu fiz essa combinação e acho que, como eu disse pra vocês, não é um Splash que me conquistou porque o meu veio meio acólico, ó o tanto que já tá e ele não mudou não, tá, gente? Tá a mesma coisa de quando chegou aqui, alcoólico e não fixa tanto. Usei também o meu da Sedíssima da Eudora, esse daqui é mais novinho, né, que vocês viram chegando aí no último vídeo de comprinhas, eu não tinha usado ainda, é um cheirinho que eu gosto, alguns meninos sentem cheiro de boneca nova, eu não sinto muito cheiro de boneca nova, eu sinto um cheiro mais adocicado, meio cremoso, não sei, não sei se explicar ainda, vou usar mais e depois eu trago pra vocês, mas ele fixa bem, não fica potente, mas ele fixa muito bem esse Splash da Eudora. Usei também o meu Cereja e Avelã, todo mundo sabe também, quem me acompanha, que eu não sou a louca desse Splash. Esse aqui eu até gosto mais do que a versão antiga que eu tinha, esse aqui eu ganhei, por isso que eu tenho, porque eu já tinha me desfeito do meu, mas esse aqui eu acho mais adocicado, com um toque adocicado que eu gosto bastante, tá? Mais do que eu gostava do outro. Usei também o meu baunilha de Madacascar, inclusive usei com o hidratante dele, é leve, é uma baunilha floral, como eu disse, tem um toque floral aqui, que dá pra perceber algo cítrico nele também, bem levezinho, não incomoda ninguém, é, acho que dá, é bem fácil de agradar e de usar. Usei o meu Céu de Baunilha, que é uma baunilha adocicada, adulta, gostosa, eu acho que não tem nada a ver com esse sorvetinho que tem aqui, gente, que baunilha gostosa, ele tem cheiro mesmo de, como se fosse um perfume, você tira o borrifador, tira a tampa e você tira o borrifador, você sente o cheiro de perfume abaunilhado, adulto, gostoso, tá? Fica e se projeta bastante na minha pele esse splash. Usei também o meu ameixa e flor de baunilha, que inclusive eu usei junto com o hidratante dele, adocicado, gostosinho, alegre, gente. Gente, apesar de doce, eu acho que ele combina muito com o dia, eu acho ele bem alegre, bem abertozinho, muita gente acha ele bem parecido com o Good Girl, com o Good Girl, mas eu acho que dá uma lembrada, assim, um pouco na saída e depois ele toma forma diferente. O Good Girl é um perfume mais quente, mais envolvente, mais noturno, não sinto isso nele. E pra fechar os splashes, eu usei o meu de jasmin sambaque, gente, que floral gostoso, que floral gostoso, adocicado, achicletado, é pra quem gosta realmente da nota de jasmin, de flores brancas, fica e se projeta bastante, gente. Muito bom, muito bom. Usei pra trabalhar, recebi vários elogios com esse splash. Então, esses foram os splashes e os hidratantes, tá, gente? Eu vou ver se eu vou dividir esse vídeo em duas partes ou eu sigo aqui mostrando os perfumes. Vamos aos perfumes, gente. Eu vou tentar ser bem mais rápida, tá? Porque tem bastante perfume também. E eu não vou dividir o vídeo, vou fazer tudo junto. Usei o meu Deserregold, gente, muito gostosinho, tem um toque adocicado, bem confortável esse perfume. Da Jiquiti. Usei o meu Ex Castanha Frescou da Natura, muito gostosinho, confortável, também amendoado, bem aconchegante. Usei o meu Crisca Mania da Natura. Todo mundo já sabe, né? Doce, bem docinho, mas com um toque meio salgadinho. Bem gostoso esse perfume também, fica e se projeta bastante. Inclusive, agora, acho que ele tá um pouco oxidado também. Usei o meu Classic Cabernet. Esse aqui eu peguei no desapego com a Lise. Gente, que perfume gostoso. Botei, ela colocou essa tampinha pra não estragar quando ela enviou. Eu acabei deixando ali também. Muito gostoso, de presença, perfume que chama atenção, gente. Chama muito, muita atenção mesmo esse perfume, tá? Se você quer chamar atenção, se você quer chegar chegando, é o perfume. Usei o meu É de Comer, sorvete napolitano da Thier, gente. Muito gostoso também, um cheiro adocicado. Você sente aqui um toque meio de morango, caramelo. Muito gostoso, muito gostoso mesmo. Pra quem gosta de perfumes doces, tá? E é pra formiguinhas realmente de plantão. Usei o meu La Vie Esbelle em Rose. Que fragrância deliciosa, gente. Ele tem um pequeno DNA do La Vie Esbelle tradicional. Mas ele é muito mais suave, ele é muito mais agradável. Pra quem não gosta do La Vie, tá? Eu sou apaixonada no La Vie tradicional e ainda quero. É um dos perfumes assim que eu quero pra já, pra ontem. Mas ainda não estou podendo. Mas o La Vie em Rose é muito encantador, gostoso. Tem a nota de rosa bem gostosa. É aquele perfume elegante, sabe? Aquele perfume que as pessoas vão sentir que você tá perfumada, mas super elegantemente, tá? Não vai chegar sendo invasivo, não. Usei o meu Essencial O de Pimenta. Que desde que chegou aqui eu só tinha usado uma vez, tá, gente? Confesso que desses... Entre ele e o O de Vanilla. Eu prefiro o O de Vanilla. Algo nele me incomodou um pouco. Eu preciso usar novamente pra poder falar melhor pra vocês, tá? Porque eu usei de manhã e aí a tarde eu tomei banho. Já usei outro perfume porque eu não quis reaplicá-lo. Usei também o meu Glamour Fever. Que, olha, gente, o tanto que já tá... Que perfume viciante, gostoso, cremoso, quente, adocicado. É... Muito bom, muito bom, tá? Sou rendida nesse... Esse aqui é um dos lançamentos, assim, que super me conquistou no conjunto todo, tá? Fixação, projeção, presença... Muito gostoso. Presença. Usei também o meu O de Malu, que eu usei junto com o hidratante. Esse aqui é um inspirado no cupcake, tá? Da Victoria's Secret. Muito gostoso, mas eu sinto bastante caramelo, tá? Quem tem o Toffee da Parfum Marie, quem tem o Sorvete Napolitano da Thier. Acho que são perfumes que são bem parecidos e que quem tem um não precisa tanto do outro, tá? Usei também o meu Luna Radiante. Perfume gostoso, viciante, alegre, vibrante. Muito bom esse perfume, gente. É um perfume que você acaba... Quando acabar, eu quero outro, tá? Muito gostoso. Tô aqui... Tô tocando aqui, mas com medo, gente, de virar esses perfumes pra lá, tá? Usei também o meu Egeo Vanilla Vibe. Quem me acompanha sabe também que aqui não é amor, amor, amor esse perfume, tá? Ele é um perfume que eu consigo usar, mas ele ainda não me conquistou. Ele tem algo especiado, ele tem algo fresco, apimentado demais, que me incomoda no cheiro. Eu esperava outra coisa dele. Usei o meu maravilhoso Egeo Vanilla Vibe. É da Natura, Luna Radiante da... Oh! Egeo Vanilla Vibe da Boticário, Luna Radiante da Natura, tá, gente? Eu sempre vou esquecendo. Usei o meu Crazy Choice, gente, da O Boticário. Maravilhoso, né? Bastante patioli, um toque adocicado, que as pessoas sentem mel, não sinto tanto. Muito gostoso esse perfume. Aqui é pra chegar chegando, sabe? Aquele perfume que não me abandona. Esse aqui, pra o dia todo. Usei também o meu Chic Cherie. Esse aqui é isso mesmo. Ele é um chique... Ele fica mais rente à pele, né? Aquele perfume que chega chegando, mas as pessoas percebem que você tá perfumado assim, super elegante, tem um leve atalcado, ele não fica tão atalcado na minha pele. Muito gostoso. Inclusive, ainda quero trazer um vídeo sobre ele. O Biografia é Caminhos, né? Que as pessoas falam que se parecem muito. Eu quero trazer ainda um vídeo sobre eles. Usei o meu 818 do Woman. Esse aqui é da Lancome. Esse aqui é inspirado no Insolence, tá? Esse aqui que me deu foi a Lise. E ele parece muito, gente. Muito, muito mesmo. Tem um atalcado muito gostoso. Um perfume que fixa muito bem, que projeta muito bem. Tô andando rápido, gente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Usei também, quase nem a linha Coffee toda, gente. Usei o meu Coffee Look, tá? O feminino e o masculino também. Usei os dois pra testar. Esse aqui provavelmente vai ficar pro meu marido, tá? Ele tem um toque realmente mais masculino mesmo, de perfume masculino. Mas ele fixa e projeta bastante, tá? Ele fixa mais e projeta mais do que o feminino. Que também é muito gostosinho. Eu gostei do adocicado dele. Bem gostoso. Não achei que ele fixe e projete tanto. Mas eu gostei da fragrância dele. Usei o meu Coffee Woman Seduction também. Bem gostosinho. Doce, todo mundo sabe. Que é um perfume que já se passaram. Mas as pessoas são apaixonadas. Desbalancei vocês. Eita! Deixa eu consertar aqui, todo mundo. Mas eu sou apaixonada nele, tá? Todos esses daí, da U Boticário. Usei o meu delicioso Coffee Woman Du. Perfumão, cremoso, leitoso, de presença, tá? Deixa eu colocando aqui pra dar mais espaço. E usei também da linha Coffee, o meu Coffee Woman. Gente, esse perfume já foi minha assinatura. Ele foi reformulado, porque ele perdeu a potência. Mas pense num perfume gostoso, adocicado, com toque de café maravilhoso. Ah, gente. Que pena que ele foi reformulado, tá? A fixação dele ficou bem pífia. Muito baixinho, tá? Mas é um perfume que eu gosto. Quando eu sinto o cheiro, ele me remete, assim, a tempos atrás, quando eu usava só ele. Usei também, deixa eu ver aqui. Usei o meu Fireway Infinity, gente. Eu me arrependi no dia que eu usei o Fireway Infinity. Gente, que perfume que gruda, que projeta, que fixa. O meu é da embalagem antiga. Eu tinha um mais ou menos aqui, assim. Aí eu desapeguei, porque eu tava meio enjoada dele. Abri esse aqui, que tava lacrado pra usar, porque me deu saudade. Eu vi todo mundo mostrando o Fireway Infinity. Me deu vontade de usar. Gente, que bomba nucleável. Fixou e projetou tanto que me enjoou. Eu tive que tomar banho pra voltar à tarde com outra roupa. Porque a roupa já não dava pra passar outro perfume. E outro perfume. Ele me enjoou um pouco. Um perfume que tem muita potência. Mas ele é muito bom, tá? Usei o meu Dazzle. Esse aqui é o Colors vermelho. Acho que é assim que fala. Adocicado. Ele lembra muito o Cris Cachoque. O Egeodote. Ele vai nessa linha aí, tá? Então, quem gosta deles, provavelmente vai gostar desse aqui também. Cheirinho de marshmallow. Doce, algodão doce. Usei o meu Fireway Rebel e Diva. Um floral com um toque daquela notinha de pipoca, né? Que fica meio salgada aqui. Não sinto adocicado. Depois passa e fica um floral gostoso. Bem tranquilo, tá? Na minha pele. Consigo usar tranquilamente aqui durante o dia em temperaturas mais altas também. Usei o meu Beijo de Humor. Esse aqui é o masculino. Porque eu gosto dos dois. Tanto do masculino quanto do feminino. Eu acho que os dois tem uma pegada de frutas vermelhas muito gostosa. Esse aqui a gente sente menos. A gente sente mais o fundo amadeirado dele. Porque ele é voltado para o público masculino. Mas é muito gostoso. E eu acho que bem fácil de agradar também as meninas, tá? Que gostam desse toque de frutas vermelhas. Um fundinho mais amadeirado. Bem gostoso, tá? Usei também o meu Florata Rosé, tá? Muito gostosinho. Eu gosto muito dessas fragrâncias. Principalmente pra ficar em casa, pra dormir. Minha calma. Cheiro de flores. Aconchegante. Muito bom. E usei também o meu Florata Cerejeira em Flor. Que eu gosto bastante também. É outro que, apesar de não ter flores rosas, me remete a flores rosas. Tem mais flores brancas aqui. Muito gostoso. Aveludado. Aquela fragrância também que é mais intimista. Fica mais rente a pele. Eu gosto mais de usar quando eu estou em casa, tá? Todos os dois da O Boticário. Os Farway da Avon. Beijo de Humor da Natura. O Nise da Tera Cosmético. Que as pessoas falam que parece muito o Dessler da Rinode, tá? Parece muito o Good Girl Leisure. Eu acho que tem uma pegadinha aí, mas eles são... Eu sinto bastante diferenças também, tá? Muito gostoso. O projeto fixo é como se fosse um Farway da vida. Passou ele pra tirar. Você tem que tomar banho e usar outra roupa. A mesma roupa já não funciona mais, tá? Usei o meu Eliser Blanc. Elegante, alegre, sofisticado. Que perfume gostoso. Eu sei que essa linha Eliser é uma linha mais cara. Mas, gente, elas me conquistam pela fragrância. Eu acho que são bem elaborados, bem feitos, redondinhos. Muito gostoso, tá? E tem projeção e fixação muito boas na minha pele. E já que eu falei do Eliser Blanc, vou também falar do Eliser Nuit. Gente, que fragrância gostosa, adocicada, cremosa. Eu gosto bastante dele. É o que menos fixa e projeta na minha pele. Mas eu gosto bastante da fragrância, tá? Eu acho muito cremoso, gostoso. Tem um adocicado com fundinho azedinho que eu amo. Muito cremoso esse perfume também. E é uma linha que eu gosto, gente. Eu gosto mesmo, apesar de ser cara, acho sim caro, tá? Mas eu gosto bastante das fragrâncias. Pra fechar, os Florata, gente, usei também o meu Florata Love Flower. Que eu usei junto com o hidratante que vocês viram lá. Muito gostosinho. Uma fragrância mais romântica, mais princesinha. Ai, gente, gosto bastante. Gosto de usar em casa. Gosto de usar pra relaxar. Muito bom pra dormir, tá? Todos esses aqui que eu falei. Os dois Eliser e esse são da O Boticário. E também usei o meu amado, maravilhado, o Florata Flor Supreme. Gente, gostoso. Ai, gente, ele fica bem atalcadinho na minha pele. Um perfume que não me abandona também. Ele fixa e projeta muito. Muito mesmo na minha pele, tá? Mas é pra quem gosta de perfumes atalcados, tá? E ele fica bem atalcado na minha pele. Pronto, fechei. Da linha Una, gente. Ah, deixa eu fechar os Far Away. Usei o meu Far Away Glamour, que é um amado, amado aqui, tá? Já que tá um pouco mais fresco, eu usei ele. É um perfume que eu não gosto de usar no verão, porque ele tem algo que me incomoda, tá? Eu sei que muita gente consegue usar, mas acontece que ele tem alguma notinha aqui que ele me incomoda em altas temperaturas. E eu usei agora. E que perfume gostoso, confortável. Ele é um doce adulto. Ele tem cheiro mesmo de perfume, tá? Ele tem um DNAzinho pra mim do Far Away Infinity, mas eu acho ele ainda mais usável, tá? Mais confortável do que o Far Away Infinity. Usei o Una Infinito. Deixa eu ver se dá pra vocês verem a quantidade que eu usei. Olha, esse Una Infinito faz pouco tempo que chegou aqui, mas é o tantão que eu usei. Na minha pele, gente, ele não fica bombástico, tá? Ele fica um perfume tranquilo, ele fica um perfume que eu posso usar muitas borrifadas. Ele não fica cheguei chegando, ele não fica um perfume que exala muito. Inclusive, se eu pegar o meu Far Away Senses, o meu Far Away é ótimo, meu Una Senses, aqui é o Una Infinito. E se eu pegar meu Una Senses, vocês vão observar aqui, olha o tanto de tempo que eu tenho Una Senses. E eu não usei essa quantidade aqui ainda dele, porque ele, eu não preciso de muitas borrifadas. Esse aqui, gente, eu seco rapidinho. Não sei o que aconteceu, eu não sei se é o lote, não sei, tá? Ele é um perfume que eu gostei, agradável, mas não me conquistou, porque eu esperava muito mais dele, tá? Eu vi muita gente falando muito bem dele, que era bombástico, que era cheguei chegando na minha pele. Não ficou, tá? Ficou um perfume adocicado, frutado. Ele me lembra um pouco o Luna Valentia, me lembra um pouco, tem um pouquinho do Ilia Secreto, tem um pouquinho... Ele tem um pouquinho de um monte de perfumes, tá? E não ficou nada demais na minha pele, mas eu ainda quero trazer também um vídeo falando um pouco mais e melhor sobre ele, tá? Usei o meu Una Artisan, que fica amadeirado na minha pele, elegante, tá? Mas não é um perfume que super me conquista e que eu mais gosto. Não é o que eu mais gosto da linha, mas eu acho ele super elegante, super sofisticado também, tá? Esse daqui tá natura. Usei também o meu Una Blush, gente. Delicioso, maravilhoso, um toque metálico, gostoso, parecendo de maquiagem. Fica e se projeta bastante, não precisa de muitas borrifadas. É um perfume que é descontinuado, mas eu ainda quero, quando eu puder, fazer um backup desse perfume, tá? Muito gostoso. Usei também o meu Gabriela Sabatini. Gente, tá acabando, tá? Vai dar 30 minutos o vídeo, mas enfim. Usei o meu Gabriela Sabatini, aquele floral denso. Como eu falei pra vocês, eu consigo usar em temperaturas mais amenas, porque ele fica e se projeta bastante na minha pele. Não é um perfume fácil de agradar, é pra quem gosta de florais, tá? Muito bom. Usei também o meu O Desejo, de Juliana Paz. Esse aqui, gente, já tá pertinho de acabar, tá? E agora que tá no fim, que ele tá mais me conquistando. Ele tem um cheirinho de jujuba, docicada, muito gostoso. E eu gosto de usar pra dormir, eu gosto de usar pra ficar em casa. Ele não fixa tanto na minha pele, por isso que eu não uso muito pra trabalhar. Porque ele é um cheirinho que me agradaria sair com ele. Mas como ele não fixa e projeta tanto, eu uso mais em casa, tá? Usei o meu La Victoria Tradicional, que é outro também que eu gosto da fragrância, inclusive. Mas não fixa e projeta tanto na minha pele. Inclusive, ele projeta e fixa muito baixo, tá? Então, por isso que eu não uso pra sair. Eu uso mais em casa. Já o meu tá pouquinho, né? Tá menos na metade. Mas é um perfume que tem uma fragrância mais princesa, mais delicada, mais rente à pele. Mas ele realmente não fixa muito na minha pele, tá? Usei o meu Joy Free Part Time. É uma linha da Rinode infantil, tá? O La Victoria é da Eudora, tá, gente? É uma linha infantil da Rinode. Mas eu gosto bastante. Ele tem um cheiro adocicado muito gostosinho. Gente, eu usei em casa. Não tem grandes fixações e projeções. Mas também não some tão rapidamente da pele, não, tá? É uma proposta mais infantil juvenil mesmo. E eu acho que ele segue aí a proposta dele maravilhosamente bem. Usei também o meu da Thier. Esse aqui é inspirado no Scandle. Deixa eu ver se dá pra ver. No Scandle. A Paris, tá? Muito gostoso, gente. Ele tem um toque de mel. Mas eu acho um mel mais fresco. Que dá pra você usar durante o dia. Eu acho ele mais dia a dia. Apesar de não combinar muito com dias muito quentes, tá? Mas eu acho ele mais usável do que o Scandle tradicional e o Scandle by Night, tá? O mel dele é mais fresco. Vamos dizer assim. Fixação e projeção muito boas, tá, gente? Muito bom. E pra finalizar, usei também o meu Avon Petite Hepbug, tá? Cheirinho docinho. Não sinto a cereja que muita gente sente, tá? Sinto ele adocicadinho, gostosinho. Fixação bem baixinha. Mas é uma linha também mais infantil juvenil. Eu não posso cobrar tanto deles. Mas tem um cheirinho agradável pra ficar em casa, pra dormir. Eu gosto, tá? Usei o meu lindinho da Jequiti. Também é uma linha infantil. Ele é docinho, gostosinho também. Não acho nada de mais. Mas também nada de menos, tá? É um perfuminho também com a proposta mais infantil juvenil. Então a gente não pode exigir tal. Então, gente, esses foram os meus usados. Ainda faltaram algumas coisas que eu fui pegando. Fui colocando lá no armário. Não deixei separado. Mas, no geral, foi isso que eu usei durante esses dias. Que eu não fiz usados da semana pra vocês. Me desculpem o vídeo longo, tá? Que Deus possa nos proteger, nos abençoar. Trazer paz e saúde pra nossa família durante essa semana e todos os dias, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.